Oi gente, tudo bem com vocês? Então eu quero fazer para vocês esse vídeo mostrando as minhas plantas que estão com flores, estão tão maravilhosas, espetaculares, que eu tenho que fazer esse vídeo que resolvi de última hora, tá? Não saiam daí, vamos ver junto comigo somente o que tem flores. Gente, começando por essa belezura da minha orquídea sibidium, foi a primeira que eu consegui e plantei nesse tronco apenas um galho, faz dois anos que está aqui plantadinha e está assim tão maravilhosa. Ela abriu, ela teve os botões o ano passado, veio a geada, cozinhou, caiu todos, não abriu um botão. Agora abriram todos os botões e ela está um espetáculo, coisa mais linda, minha primeira sibidium, flores amarelas divinamente lindas. Olha gente, aqui eu tenho essa tradescântia, ela está toda cheia de florzinhas bem miudinhas, bem mimosinhas, se espalha muito, se multiplica muito. Dá para pôr ela em vasos ou no chão, a minha eu joguei aqui no chão e ela se fez uma forração aqui que ficou coisa mais linda. Está muito bonita essa tradescântia. E aqui gente, olha, está vindo ali um botãozinho do cacto margarida, olha que coisinha mais fofa, dá uma flor enorme vermelha esse. Eu tinha um vaso dessa planta enorme, porém também pegou geada, cozinhou todo, morreu. Então eu fiquei somente com esse, mas ainda que tenha esse ali, né, coisa mais linda. Aqui eu tenho as minhas roseiras, estão repletas de botões. Estão um espetáculo de lindas minhas roseiras, gente, não tem como não amar. Olha só quantas rosas, quantos botõezinhos de uma única roseira. Está muito, muito linda. Olhem aqui, olha só quanta roseira. Aqui cheia de botõezinhos, ali já botões já abrindo, já se destacando. Muita amada, muita amada, gente. Eu tenho mais roseiras para abrirem botões. Essa aqui é uma rosa lilás, coisa mais linda. Assim que abrir todas as roseiras, eu estarei fazendo um novo vídeo para estar mostrando para vocês. Aqui eu tenho o sedum angelina, que também dá umas florzinhas bem mimosas, amarelinhas. Coisa mais linda e também, olha, ele forrou com o vaso inteirinho. E se cair pelo chão também vai se propagando muito. Ali tem uma parte e aqui do ladinho tem mais, ó. Ele enche muito esse sedum angelina. Gente, quem é que viu o vídeo que eu fiz aí dos brinquinhos de princesa pendente? Se você não viu, dá uma olhadinha lá. E olha a diferença que está esse brinquinho aqui, ó. Olha que coisa mais graciosa. Vem uma flor meia rosa, né? E as outras bem corzinha de uva. Olha só que coisinha mais linda. Quando eu fiz o vídeo ele não estava com flores, apenas uns botõezinhos bem pequenininhos. Mas olha o espetáculo que está essa planta. É maravilhosamente linda, linda, linda. Está muito lindo. E está aqui debaixo do pé de amora. O pé de amora já está com florezinhas, com amorinhas bem pequenininhas verdes. Logo vai estar lindo. Pensar que todo ele secou também, agora no inverno, que caiu geada. Olha só. Mas ele está cheinho novamente. Os passarinhos amam essa frutinha aqui. Olha aqui, gente, caindo por cima dessa orquídea o tanto de botõezinhos. Que coisa mais linda. E ali eu tenho outro, que é o brinquinho de princesa cor de rosa. Acho que apareceu o passarinho que sentou ali, né? Não consegui ver, mas eu acho que sim. Está cheia de botões. Ela estava cheia de flores. Caiu e veio os botões novamente. Olha. E essa aqui também tem lá no vídeo. Um monte de florzinhas rosa com roxinha. Coisa mais linda. Eu amo essas flores lindas, divinas. E aqui eu tenho umas calanchões. Tenho rosinha pink. Essa da florzinha lisa, acredito que é a calândiva, porque eu nunca marco bem na minha ideia. Mas deve de ser. Olha que coisa linda. Aqui tem outra, outra cor. Olha que bonitinhas que estão minhas calanchões, gente. Vermelha. E ali rosa. Elas estão com um pozinho que ontem meu marido foi fazer quirera para as galinhas e saltou o pozinho. Mas elas estão muito lindas, as minhas plantinhas, né? Olha, gente, que espetáculo que estão esses arranjos aqui. Meu Deus, que coisa mais divina. Como a primavera é maravilhosa. Olha as flores. Aqui são as flores da Pulidones. Olha o tamanhão que está a minha Pulidones. As flores da Paraguaense já estão secando. Eu já tirei a maioria, mas ainda tem alguma coisa ali. E aqui, olhem o tamanho. As flores da Diamante. O tamanho dos pendões para uma plantinha dessa. Olha, elas estão cheias de pendõezinhos de flor. Está muito lindo esse meu arranjo aqui, ó. Que fica aqui fora, ó. Pegando sol e chuva. Louquinha para mostrar as 11 horas que eu ganhei, gente. Eu amei quando eu ganhei essas 11 horas. Olhem como são mimosas, lindas. Já me perguntaram se as 11 horas gostam de sol. Elas amam o sol. Com o sol que elas conseguem florir. Deixei aqui num lugarzinho, ó. Que vocês podem ver que está batendo bastante sol. Essa aqui ontem estava aberta. Hoje fechou. É laranjada. Aqui tem as amarelinhas. Coisa mais linda, gente. Ficou esse arranjo de 11 horas. Que eu ganhei de uma amiga bem querida. Inscrita no canal. Ah, deixa eu mostrar ali. Não sei se vai aparecer. A minha cebola ornamental. Olha. Isso aqui é a flor dela, ó. É somente isso. Eu acho bem interessante essa cebola ornamental, gente. Minha outra flor, gente. Que eu vim aqui fora. Ela estava lá dentro de casa. Eu vim para fora. Ela veio também, né, Mimi? E veio deitar aqui numa sombrinha, olha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O que eu tenho de bonito aqui nessa floreira. Olha, aqui a minha equeveria graziella. Ela está vindo florzinhas também. E cheinha de bebezinho. Olhem que graça. Essa outra plantinha aqui, essa outra flor. Eu não sei mais o nome dela porque eu esqueci. Mas dá essa flor também maravilhosa de linda. Olha ali o botão, ó. Que linda. E essa outra é a Dorothy. Olha só que coisa mais linda. As flores da Dorothy. Linda, né? E também está com bebezinhos. Ali tem um bebê. E ali do outro lado, ó. Também tem bebezinho. Né, Mimi? E a Mimi também, gente. Tem bebezinho. Aqui, então, eu tenho essa flor que eu conheço por flor de íris. Olha que coisa mais linda. Ela é lilás. Linda, linda. A pena que a flor dela não dura muito. E aqui tem um botão. Mas a folhagem dela é bem espetacular. Linda essa flor, né, gente? Então, pra cá. Olha como estão lindas as minhas flores. Não mostrei aqui as plantinhas com balde. Estão lindas as flores também. Já secou um monte. Já tirei. E está cheia ainda, de novo, de florzinhas. Aqui tem as minhas cravinas. Cor de rosa. Não conheço outras cores, porque eu só tenho essa. Se eu conseguir, irei comprar. Com certeza. Porque é muito linda, né? Cravinas. Ali atrás, no fundinho. Deixa eu tentar aproximar. Eu tenho aquele gerânio. Cor de rosa claro, mescladinho. Que eu ganhei de aniversário. Da minha irmã, no mês de maio. Eu fiz a Niver. E ela me deu de presente. O gerânio. Olha, gente. Que coisa mais graciosa. Meu Deus. É um espetáculo de Deus. São os cactos margarida. Talvez no vídeo não apareça bem. Mas eles são rosa pink. Coisa linda. E não é 11 horas ainda não, olha. Já estão todos floridos. Eu levando, olha, ali da minha área. Eu já enxergo. Tudo florido. Coisa mais linda. Ali em cima tem o branco. As branquinhas. E os rosinha bebê. Deixa eu ver aqui. Aqui é o rosinha bebê. Talvez no vídeo não apareça. Mas ela é um rosinha bem clarinho. Dá pra ver sim, né? E essa aqui, olha, é bem branquinha. São cactos margaridas, gente. Não são 11 horas. Olhem a folha. Que diferente. É uma folha grossa. Aqui não abriu ainda as palmas. São palmas vermelhas. Coisa mais linda. Se abrir ali juntamente com as outras roseiras, eu estarei fazendo um novo vídeo pra atualizar pra vocês verem. E aqui eu tenho 11 horas. Essa é 11 horas mesmo. Ela é um lilazinho, olha. Coisa mais lindinha. Tá vendo mais botãozinho aqui da cravina. E aqui tem mais uma 11 horas escondidinha aqui, ó. Embaixo do cacto monstro. Que coisa mais linda. Ali em cima, tem as cebolinhas de jardim. Essas são das amarelinhas. Olha. E pra esse outro lado aqui também tem cebolinhas de jardim. Aqui tem o da laranjada, olha. As outras, a maioria são amarelas. Mimi, sai do meio das roseiras, Mimi. Aqui tem as roseirinhas que meu marido fez. Das nossas roseiras mesmo. Ele fez mudas. Estão todas bem pegadinhas. Olha, agora que eu vi que tem botãozinho. Não imagina a cor que seja. Porque eu só fui plantando. Não sei a cor ainda. Mas acredito que seja linda. E aqui, gente. Se alguém sabe o nome dessa planta. Eu acho ela a coisa mais linda. Uma flor antiga. Bem mimosa. Eu não sei o nome. Eu plantei uma mudinha. E ela se alastrou muito, muito, muito. Olha. Tá cheio. Então, acredito que é por sementes. E o vento tocou. E ela encheu. Porque eu plantei aqui, ó. Dentro do pneu. Apenas uma mudinha. E tá aparecendo esse tom de lilás. Mas ela é que tá no sol. Deixa eu ver aqui. Ela é um lilásinho mais claro. Muito linda, gente. E eu vou ali em cima mostrar pra vocês. Uma roseira que eu plantei. Olha, gente. Que amor. Eu plantei aqui também essa roseira. Faz acho que umas duas, três semanas. Não estou lembrada. E ela encheu. Olha. Encheu muito. Olha que linda que está essa roseira. Que é no caminho aqui, ó. Que vem pra minha casa, olha. Que lindo. Ali pra baixo tem uma cantina. Quando eu quero vinho. Quando eu quero um vinhozinho aí pro meu sagu. Pra um quentão. Eu vou lá embaixo buscar. Aqui tem essa tradescante. É de outra cor. Acho que essa aqui é o lambari roxo. Também. Olha o jeito que é a florzinha dela, ó. É uma bolinha. Cheia de florzinhas. Aqui tem a minha chaviana peregrina. Que está vindo floração também. Já tirei as hastes florais dela. Já dei pra amigas. Está vindo aí de novo. Ali eu tenho outra chaviana peregrina. Também bem grandona. Bem lindona. Com hastes florais. Que eu também já tirei as hastes dela. Já fiz doação. Estão vindo novamente mais flores. Muito lindas estão as minhas flores, gente. Olha uma visão geral. Foi tirada a lona que estava cobrindo aqui. Está ficando bem maravilhoso aqui o meu espaço. Gente, essa aqui então é a minha roseira cor de rosa. Ela dá umas rosas enormes. São rosas de cachopas. Ela está também com os botões. Bastante botões. Tudo maravilhosa. E quando elas estiverem todas abertas, eu estarei então fazendo um novo vídeo pra mostrar. Essa aqui é a das rosas vermelha. Bem vermelha. É um vermelho bem escuro. Também está tomada de botõezinhos. Aqui tem uma outra que eu não lembro. Mas se eu não me engano é a branquinha. Essa rosa aqui é da branca. Eu tenho várias roseiras aqui porque eu gosto bastante de rosas. Essa outra aqui é da amarela. Eu ganhei da minha mãe essa da amarelinha. Não lembro se foi de aniversário. Se não me engano foi que ela me deu. Aqui tem umas lágrimas de Cristo. Que é uma trepadeira. Está bem lindo o meu jardim. Eu dei uma arrumadinha. Porque agora como passou o inverno. Então eu consegui arrumar ele como eu queria. Não bem exatamente. Mas consegui arrumar boa parte dele. Aqui eu tenho roseira da mesclada. Também quando abrir eu vou mostrar todas. Porque elas vão... O vídeo vai ser todo atualizado. Aqui também é da mesclada. Outra cor. Não lembro que cor que é que eu tenho dois tipos de mesclada. E essa aqui quando abrir as flores. Porque ontem tinha hoje já não tem. Que é uma flor de íris. Eu vou deixar aí no cantinho do vídeo para vocês verem. Aqui então eu tenho o meu brinquinho de princesa gente. Aquele que eu mostrei também lá no vídeo sobre os brinquinhos de princesa. Que ele estava todo seco. Que a geada veio e secou com ele. Mas eu disse que ele sempre vem de novo as flores. Olha aí. Que coisa mais linda. Mais divina. Esse aqui então fica no chão. Os outros que eu mostrei são pendentes. Olha. Está carregadinho de folhas. E de botõezinhos de novo. Olha. Ele fica a coisa mais linda quando ele floresce todo ele. Caindo lá ó. De pendurando ali ó. Na floreira. Coisa mais linda. Eu vou mostrar ele de novo para vocês tá. Quando estiver todo carregadinho. E essa flor aqui também olha. Que amarelo mais lindo parecendo um sol. Eu tenho mais dela ali também. Dessa flor. E aqui eu vou acabar meu vídeo gente. Com esse cenário maravilhoso. Que eu amo aqui do meu jardim. Que são também os cactos margarida. Dos cordeirosas pink. No vídeo talvez também não vai aparecer. Que são cordeirosas pink. Mas eles são. Um rosa muito lindo. Olha. É um rosa forte. Eu digo pink. Porque o outro que eu mostrei lá. É o rosinha bebezinho. Bem fraquinho. Então essas são as flores. Que eu queria mostrar. Da minha primavera. Que floriu. E eu estou encantada. Com as minhas flores. Estarei atualizando vídeos novos. Para vocês aí. De todas elas tá. Se você gostou então. Aí desse vídeo. Deixe um like aí para mim. Se inscrevam no meu canal. Se ainda não for inscrito. Compartilhe com os amigos. Me sigam no Instagram. Cianemonte. Um grande beijo para todos vocês. Um ótimo dia. Tchau tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau. E aí